E aí galera, nós somos o BPM E no próximo bloco você vai acompanhar tudo o que rolou na Black & White aqui em Dracena Até já Pigente confeccionado em prata Uma réplica perfeita de uma máquina de tatuagem Feita pelo Orivis Alexandre Rabelo da Oficina das Joias Estou aqui com o meu amigo Elivelto, ele dá um aquecimento para curtir o BPM Muito bom, a festa é muito boa E nós temos que tirar o chapéu para o Lelo e para a Silvaine Que está fazendo uma coisa super legal em Dracena Uma festa super bacana E a gente vem para ser feliz Para se divertir 1, 2, 1, 2, 3, 4 Juliana, Dracena precisava de uma vibe diferente como essa Com certeza A eletrônica é muito gostosa Na cidade estava precisando Porque na cena tem muito sertanejo Nosso sertanejo seja ruim Mas tem que dar uma mudada De vez em quando uma eletrônica é bom E na cidade melhor ainda Porque muita gente tem que sair daqui Para ir para o Presidente Prudente Para ir para a Damantina Para poder ouvir uma música diferente E aqui hoje está tendo uma música de qualidade Muito boa, eletrônica, eu adoro É isso aí galera, estou aqui com o BPM Hoje a estância vai tremer Vai não Paulinho? Com certeza, vai tremer o teto Vai tremer o chão Vai tremer as mesinhas Vai tremer os camarotes que eles fizeram aí Mas enfim, o BPM está aqui em Dracena mais uma vez A gente está muito feliz Porque a festa é o terceiro ano dela Uma festa muito legal Vimos as fotos A decoração está muito bacana Para quem mora em Dracena Para quem veio nessa festa Acredito que é uma festa para ficar para a história E o BPM vai fazer parte dela De uma maneira top Vamos dizer assim É isso aí, Marcel Vamos enlouquecer a galera hoje na Estância MS Vamos Danilo Eu e você A gente vai enlouquecer a galera A gente vai pegar os povos e endoidar tudo É muito bom estar em Dracena novamente Essa região é muito legal para a gente A gente tocou bastante imprudente Fomos residentes de uma festa imprudente E agora a região está começando a absorver o BPM Dracena, Damantina E está muito bacana para a gente Onde a gente vai Felizmente a galera está indo acompanhar E isso para a gente é muito gratificante E hoje Enlouquecer a galera E aí Dracena E aí Dracena Vamos Dracena Vamos Dracena Ana BPM tão aguardado Quebrando tudo aqui na MS hoje Foi sim, muito Esperou bastante por esse show Dracena estava faltando uma música eletrônica diferente Não, mas quase nunca tem Mas agora é a oportunidade O Dani E uma vibe como essa A pessoa vem só para dançar Ou dá para arrumar algum esqueminha legal também Ah, os dois né Eliane Curtindo a noite ao lado do Maridão hoje? Nossa, estou adorando É a primeira vez que eu estou vindo aqui, a banda toca muito. Valeu a pena, então, ouvir de Junkerópolis para curtir uma balada na estância. Sim, valeu a pena. A estância arrasa sempre, todas as festas. E aí, Maíra, deu para curtir o BPM hoje? Deu, a noite está muito massa, vale a pena curtir. A vibe está muito boa. E aí, você que ajudou a divulgar esse evento, como é que é para você? Superou as expectativas? Com certeza, nós superamos as nossas expectativas. Eu, o Márcio, o Sabino e a Ana trabalhamos muito para que a casa fique a sua data. E com certeza, hoje é um dia de vitória, comemoração e muita alegria para a gente. É isso aí, galera. Vamos nos divertir. É isso aí, pessoal. Se você não veio na Black, perdeu. O evento na AMS é sucesso garantido. DLG TV vem sempre com a gente. O evento na AMS é sucesso garantido. O evento no ano, sabia que ia ser. Eu sei que ia ser. O evento no ano novo ano, o ano novo ano. O evento no ano, o ano novo ano. O evento no ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho